Será ali? Não sei. Que rua que foi? Como foi a sua abordagem? Desde a favela, deixa eu olhar o nome da... Da Viera do Passo de Pernambuco. Que barro quer ser? Jardim Vitória. Como se chama a favela lá? A favela da comitista. A favela da comitista. Onde que é? Lá embaixo, no Santo Antônio? Essa aqui é a vialuxa, viu? Essa ali é a... Como é o seu nome? Falo aí? Vou lembrar. Passaram para o condutora a informação de quem? Quem está...